Tampou um pouco? Tampou a telha? Há 100 anos, Corinthians e Palmeiras se enfrentaram pela primeira vez. Por que esse jogo aconteceu somente em 1917, sendo que o Corinthians foi fundado em 1910 e o Palmeiras então palestra o Itália em 1914? O futebol paulista vivia um momento de cisão. Eram disputados dois campeonatos. Um organizado pela Liga Paulista de Futebol, da qual o Corinthians fazia parte, e outro pela Associação Paulista de Esportes Atléticos, que tinha o Palestra Itália. Em 1917, essa divisão acabou. Foi aí que numa tarde de domingo, dia 6 de maio, Corinthians e Palmeiras se enfrentaram pela primeira vez no campo do Parque Antártica. Em um primeiro tempo disputadíssimo, as duas equipes foram para o intervalo com 0x0 no placar. No segundo tempo, Caetano Izzo, ponta direita do Palmeiras, então palestra? É, porque ele era palestra Itália até 1942. Foi obrigado a mudar de nome por causa da guerra, né? Se não, da segunda guerra, se não seria palestra Itália até hoje, né? O palestra voltou melhor na segunda etapa, e marcou três gols com ponta direita Caetano Izzo. Palacar final, palestra Itália 3, Corinthians 0. De lá para cá, foram mais de 350 jogos, com uma leve vantagem do Palmeiras em número de vitórias. Histórias não faltam no derby. Como no dia da inauguração do primeiro estádio do Corinthians, o estádio da Ponte Grande, em 1918. Os jogadores corintianos almoçavam no restaurante no Bom Retiro, quando um objeto rompeu a janela e caiu no chão. Era um osso, e nele estava escrito que o Corinthians seria canja para o palestra. A partida foi pegadíssima, o jogo muito difícil. Terminou empatado em 3x3. E esse osso está guardado até hoje no Memorial do Corinthians no Parque São Jorge, com novos dizeres. Esse osso era tão duro que não cozinhou. Ou algo do tipo. Eu acho que era isso, né? Mas... Depois, houve goleadas para ambos os lados, como o 8x0 do Palestra Itália, em 1933, e o 5x1 do Corinthians, em 1982, quando o centroavante Casagrande marcou 3 gols e entrou para a galeria de ídolos do Corinthians. Em 1999, teve o segundo jogo da final do Campeonato Paulista, que terminou empatado em 2x2. Na verdade, o jogo não terminou, porque o Edilson pegou a bola, o Edilson do Corinthians, e começou a fazer embaixadinhas. Isso daí provocou uma briga generalizada. O Corinthians provocou o Palmeiras por ter ganho um campeonato em cima do Palmeiras, e o Palmeiras provocou o Corinthians porque tinha um título inédito, que o Corinthians não tinha, que era Libertadores, em 1999, e por ter eliminado o Corinthians naquela mesma Libertadores. Na época, eu tinha... 16 anos, acredito. Por aí. Tá pegando a minha idade. Nestes 100 anos do clássico, teve galinha depenada, porco no gramado, finais emocionantes, disputas de pênaltis, brigas, é muita coisa para contar em apenas um vídeo. Mas se você quiser saber um pouco mais, acesse o especial que a Folha preparou em folha.com barra derby100, derby com i.